Hoje, nós temos um assunto um pouco triste para abordar. Imagine um jovem de 21 anos, estudante, mas estudante de psicologia, tomar bebida alcoólica, sair com seu carro e aleijar outro jovem da mesma idade que estava indo para o seu trabalho. Primeiro, tomar bebida alcoólica e depois conduzir um veículo. E em seguida, produzindo um acidente, arrancando o braço da vítima e simplesmente atirando fora esse braço, atirando num córrego, a sensação que nos dá é a de que a bebida alcoólica é uma das piores drogas que o ser humano pode ingerir. Por uma razão é que a bebida alcoólica é legalizada, é droga legal. Portanto, qualquer um pode entrar num restaurante, num bar, numa boate ou mesmo num supermercado e comprar droga e ingeri-la. Não há como impedir que essa pessoa depois entre num veículo assassino e saia em alta velocidade com a percepção alterada e faça vítimas.